E aí gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Logo Game. Bem, e hoje vamos para o PEC número 20, certamente vamos ver aqui nos nossos Logos Gerais, PECs Logos, General Logos, bem vamos para o PEC 20 desse vídeo aqui, certamente vai ser o longo, 70 Logos já para ser resolvidos. Pois então, vamos fazer isso. Bem, então vamos ver aqui o primeiro Logo que é Godiva. Godiva, certamente é o primeiro Logo deste vídeo aqui, Godiva. Próximo Logo aqui. Bem, próximo Logo. Certamente o Logo já outro. Bem, já o segundo Logo que vamos resolver e o nome do Logo que é Canadá. Bem, Canadá. Bem, Canadá. O bom que é Canadá e Este, que pode ser outro Logo. não, eu não sei qual é esse Logo. Bem, eu não sei qual é esse Logo. Certo, o nome do Logo é Canadá Post. Certamente o Logo do Canadá. Bem, já é o segundo Logo. Vamos para o terceiro Logo que é o Hot Switch. mais um Logo aqui para resolver, Hot Switch. que nós resolvemos, próximo, Human Rights, Direitos Humanos. Já para resolver esse Logo aqui, Human Rights, Direitos Humanos. Certo, mais um Logo resolvido. Certo, mais um Logo resolvido. Human Rights, próximo, Misfits. Mais um Logo aqui para resolver, Misfits. Que é uma banda de Rock Punk, Misfits. Próximo Logo, o Logo fácil que é a Honda. Já está resolvido o Logo que é Marcas de Carros Japoneses. Próximo que é Evernote. O Logo de Aplicativo de celular, Evernote. Resolvido esse Logo, Evernote. Próximo. Próximo. É o Call, Ladsfield. Já para resolver esse Logo aqui. Ou, certamente, Ladsfield. Ladsfield. Que é simples. Ladsfield. Que é simples. Ladsfield. Ladsfield. Resolvido o estilo aqui. Próximo. Ladsfield. 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 Liverpool. FC. De Futebol Inglês. Elite da Premier League. Próximo. Ladsfield. Ladsfield. Mais um Logo para resolver. Ladsfield. Evernote. Os O wins. Ladsfield. O caderno. Adfrei. Há logo. Dressculo Inglês. Ladsfield. Devo. Se animais o jogo. Ladsfield. Estão associando, Ladsfield. O nome do logo. Bem semelhante a MasterCard. Ladsfield. Tudo. O mundo. cartão postal já criado criado pela mastercard próximo logo fbi certamente é uma federação dos estados unidos de agentes o próximo logo que é o star crack certamente o nome do filme star crack ou seja uma série de tv que virou o filme próximo logo que é o eggbot de austros vamos ver esse logo é completo mas vamos resolver este logo aqui mais um logo resolvido aqui certamente é de correios próximo logo mais um logo de time de time de futebol certamente o nome do logo que eu não sei mais vamos ver aqui as dicas de compra que é o shock love 04 que pode ser o nome do logo ou seja bom vamos ver qual o nome do logo que é o scroll 04 mais o logo de futebol da alemanha próximo mais o logo fácil também o logo multicampeão certamente o logo que tinha o cristiano ronaldo e outros craques que teve sucesso real madrid real madrid um logo multicampeão fundado em 1902 um time multicampeão de futebol conquistou todos os títulos o campeão de tudo o time dos craques que ganharam o mundo um dos exemplos um dos exemplos foram cristiano ronaldo português bonito próximo logo que é o van de volk mais um logo para resolver van de volk proximo próximo next certamente é obama mas vamos ver que o próximo logo certamente como teve a atualização do jogo E certamente nós não tivemos os logos que tinham Mas esse logo é o Olive Garden Que é de cozinha italiana Bem, por fim teremos o Obama O presidente Obama Certamente foi o 44º presidente dos Estados Unidos O primeiro presidente negro Que nasceu em Honolulu, no Havaí O Barack Obama Próximo logo que é o Edibri Arangman Mais um logo Já completo aqui Edibri Arangman Vamos resolver esse logo Mais um logo resolvido Foi o 20º logo Faltando 50 já para terminar Bem, o próximo logo Um logo complexo Certamente um logo muito fácil que temos Bem, talvez é Lollapalooza Mas é Lollapalooza Looza, tá certo Que tem dois O's Lollapalooza O nome do Loo Certamente um festival de Rock Que tem aqui no Brasil Bem, próximo logo é o Google Wave Mais um logo para resolver Google Wave Uma empresa também do Google Bem, certamente não é o Google Wave Ou seja, mudou o negócio, não é o Google Wave O certo seria Apache Wave Que seria certo o nome do Loo É Apache Wave É Apache Wave É Apache Wave Bem, próximo logo Certamente é Reciclar Reciclar Reciclink Que vamos resolver aqui O Reciclink Certamente um novo processo De reciclagem Bom, próximo logo Que é Valente Mais um logo para resolver aqui Valente Não Não é Valente Bom, vamos ver aqui Mais uma vez Bom, não é Valente É Valente O nome do Loo Não Não, não é Bom Segunda dica Não é Então é Vai Bom, não sei qual é o logo Mas o logo é Vailante O Certo seria Vailante Não Vailite Certamente foi um erro Que eu cometi Bem, próximo Que é o Atlético Madrid Atlético de Madrid Já para Resolver esse logo Atlético Madrid Mais um logo De time de futebol Mais um logo Resolvido Faltando apenas poucos Logos Para terminar Já Este Vídeo aqui Próximo Depois do Vailante Temos o Razer Mais um logo Para resolver Razer Próximo logo Próximo logo Lime Wine Mais um logo Para resolver Lime Wine Lime Wine Lime Wine Mais um logo Já resolvido Lime Wine Bem, próximo logo É Telia Mais um logo Mais um logo Para resolver Delia Telia Telia Próximo logo É Dicas De Cais De Cais De Cais Bom então vamos já as dicas, vamos ver as dicas, não sei quais dicas, mas o certo seria Kikome, certamente é uma empresa de comida e águas do Japão. O próximo logo que é o O-W-N-O-O, O-O-O-O, O-O-O, O-O-O-O. Mais um logo aqui, O-O-O. Bem próximo logo, Chocomel, mais o logo de Maca de Chocolate, Chocomel. Mais um logo, também um logo fácil, mais um logo dos times da Premier League, Chelsea, Chelsea FC, Chelsea Futebol Clube, mais um time de Londres, Elite da Premier League, próximo logo, Tata, 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 já logo resolvido, Tata, Tata, bom, próximo, BitTorrent, mais um logo para resolver aqui, BitTorrent, logo resolvido aqui, BitTorrent, bem, próximo logo, Brownwing, Não, não, não é? Mais um logo resolvido, Brownwing, próximo, Asconobel, O Axunobel, Axunobel, mais um logo aqui, Próximo logo, vamos ver aqui, E depois do Axunobel, temos o Bic, 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 Marca de Carros, Bic, Próximo logo aqui, que é, É o Aflicola, Próximo logo aqui, que é o Aflicola, Para resolver esse logo aqui, marca de refrigerante, a Flicora Bem, próximo logo que é o PTT Mais um logo para resolver, PTT Próximo logo, Batavuz Bem, próximo logo, já o logo 43 Bom, vamos ver porque já Bem, depois do Batavuz Já o logo 43, que não é algo Mas vamos ver aqui o nome do logo que podemos ver Bem, o nome do logo que certamente Que é Bem, eu não sei, mas o nome do logo é Atalanta Knights Certamente é um time de Rocking de gelo Bem, prosseguindo aqui, próximo logo é o Jumbo Mais um logo para resolver Jumbo Próximo logo é o Jumbo Próximo logo é a US as Amy O exército dos Estados Unidos US é Amy que é na verdade o exército dos Estados Unidos próximo logo aqui Secrets Próximo aqui Rose At mais um logo para resolver aqui Bem próximo logo mais uma liga que é KNVB para resolver KNVB que é uma liga da Holanda ou seja confederação holandesa de futebol Próximo Lord of the Rings O Senhor dos Anéis mais um logo de filme Lord of the Rings O Senhor dos Anéis bem próximo logo é o make wish Faça o pedido Próximo logo é o WMCA O planeta YSA Certamente conhecido pela música YSA Fundado em 1844 por George Williams Uma organização mundial YSA O WMCA Próximo logo é o plant dog O planeta cachorro Próximo logo Mais um logo resolvido aqui Plant dog Bem próximo logo Bem próximo logo depois do plant dog Teremos Miami Dolphins Já para resolver este logo Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins Miami Dolphins Golfinhos golfinhos de Miami Dolphins Certamente o nome do time da NFL Bem próximo logo Certamente mais um logo de time Certamente mais um logo de time Que eu acho Bem que é Everest Bom Certamente era Ever 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 Bem vamos resolver aqui Ever Everette Silver 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 Temos o A Então é Silver Tipa Não Silver Fipa Não Silver Sipa Não Silver Silver Não é Silver Tips Pode ser o nome Everette Silver Tips Mais um logo de time de Hockey Mais um logo de time de Hockey Bem próximo logo que é o Tui 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 Group Tui Group Tui Group Bom então continuando aqui Próximo logo que é o Zumba Zumba Fitness Mais um logo para resolver Zumba Fitness Mais um logo para resolver Zumba Fitness Mais um logo para resolver Zumba Fitness Logo já resolvido aqui Logo já resolvido aqui Bem próximo logo depois do Tumblr temos o Turisme Austrália Turismo da Austrália O Turismo da Austrália Turismo da Austrália Turismo da Austrália Bem próximo logo mais um logo mais um logo fácil aqui que é o Manchester United Manchester United O logo de time da Premier League na Inglaterra Manchester United Manchester United Manchester Manchester logo resolvido aqui Manchester United bem próximo logo depois do Manchester United temos USPS para resolver este logo aqui USPS logo resolvido aqui USPS bem próximo logo certamente o logo diferente também para resolver dessa vez é o bom dessa vez é o Sirius IM ou Sirius IM ou Sirius M Sirius DM Sirius XM uma companhia de americana de rádio uma emissora de rádio bem próximo logo que é o blimbo 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 mais um logo para resolver blimbo blimbo bom próximo logo aqui que é o AB Chrome B e Fit vamos resolver este logo aqui bom mais um logo resolvido aqui, abre com brai e fit, próximo logo que é o umbro mais um logo fácil, que temos aqui umbro, próximo logo já tá terminando aqui, próximo logo que é o Pandora, para resolver este logo aqui Pandora, mais um logo já resolvido aqui Pandora, próximo logo que é o BlackBelly, o mais conhecido como BBY ou BBM, que é o BlackBelly message, próximo é o split, mais um logo para resolver aqui, split, bom não é split, bem vamos ver qual é o próximo logo que é, bom gente já sabe que é extra, extra mais um logo aqui, de chicletes extra, próximo logo, a Baia de Mandalay, o Mandalay Bay, Baia de Mandalay, Mandalay Bay, mandalay Bay, mandalay Bay, opa, bom tivemos um pequeno problema, com o negócio, mais, já vai resolver logo logo, bem certamente tivemos um problema aqui, a minha casa teve uma queda de energia, mais voltou, houve uma soma piscada de luz mais, vamos finalizar aqui, este pack, bem o penúltimo logo, seria o Element, que já vamos resolver aqui, o Element, que é uma marca de tênis, e para fechar, que é o Parital, então a Divisoria, ou seja, a Divisoria Parental, para fechar, este pack aqui, tem setenta logos, para resolver, também o link tem streaming, e para assistir, repagina oiente, qual lá? E também pega o Órido, para conseguir fazer real né, que é o dafisha? não é sope, tem semat echo, mas eu sal pure em nenhuma rigidez, porque é claro, é, que é muito difícil de investir MPI, um canal da British gave a gente que deixa E fechamos aqui o pack 20 do Logo Gamer Bem, esse foi os primeiros 20 packs que temos aqui Certamente foi os packs 20 do General Logos Certamente este pack aqui foi de 70 Logos Certamente já é o maior que temos aqui Bem, o próximo que vamos ter, vão ser apenas 50 Logos Mas vamos dar uma pequena parada dos Generals Logos Já 41% dos Logos já completados no total 1.082 Logos já completados E de 2.627 Logos que tem nesta requisito aqui Dos 20 packs que nós resolvemos Bom, foram 20 packs ao longo desta jornada aqui Foram 20 packs Já o último foi 70 Logos Certamente é o maior que tivemos aqui 70 Logos E outro que tem 70 Logos foi o pack 7 Que nós tínhamos resolvido aqui Neste Logo Game Bom, já resolvemos os 20 Logos Próximo vídeo vamos fazer as categorias E a categoria do próximo 20 São Logos de Restaurantes Certamente vamos resolver aqui Certamente vamos resolver aqui os Logos de Restaurantes Já no próximo vídeo Já no próximo vídeo São 50 Logos de Restaurantes Para resolver Bem então espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o gostei E se inscrever no nosso canal Para ter mais vídeos e mais coisas no mesmo tempo Não se esqueça de curtir a nossa página do Facebook E também do Google Plus E se vocês E se vocês Assinar o Com o nosso canal E se inscrever no nosso canal Ative o sininho Para ter notificações de vídeos novos É só ativar o sininho E pronto Bem então É isso aí Sou Matizano E até mais um vídeo aqui Já pelo Canal Matizano Que é O lugar de ser Canal Matizano E até mais um vídeo